Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma dica? Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje eu estou trazendo essa ideia aqui, super lucrativa, tendência, que está mega na moda, gente, super em alta e super econômico, tá? Essa ideia aqui, quem mostrou foi a Tedesco, tá? E eu coloquei do meu jeitinho, gente. Então, vamos lá? Estava aqui produzindo a coleção, olha que maravilhoso esse laço que ele tem no canal, tá? Que é o Petalas, olha que lindo, eu vou trazer ele agora colorido para vocês, tá? Mas agora nós vamos fazer isso aqui, esse coraçãozinho de pompom, gente, é super fácil, super econômico e tá lindo, olha. Para você que não tem opção de aplique, novidade, demora chegar na sua cidade, tá aí, vambora lá. Basta você pegar agora os materiais e as dicas no passo a passo. Mas antes, você deixa o seu joinha e ativa o sininho, tá? Então, vamos lá aprender? Dica rápida, tá? Para fazer esse modelinho aqui, nós vamos precisar de um arquinho encapado. Esse aqui eu encapei para ficar bem colorido, porque a intenção desse modelo é exatamente as cores, gente, olha, e as bolinhas, tá? Esse aqui eu fiz com branco, esse aqui eu vou fazer com coral, tá? Com cor de abóbora. Aqui eu já deixei o lacinho pronto, eu fiz ele no gabarito de 7 cm, tá? Essa dica tem no canal. Então, ó, o lacinho já está pronto. Vamos lá. E aqui nós vamos montar o pop-it, vamos lá. Eu vou passar para vocês a quantidade e a medida das fitas, tá? Ó, eu vou precisar de um pedaço de feltro. Aqui eu não cortei, porque nós vamos ir colando da forma aqui. Aí você vai pegar. Eu escolhi o feltro branco, gente. Aí eu peguei uma bolinha, tá? Que é de 1 cm, de 10 mm, que é o pomponzinho ali, ó. Tá vendo? Eu peguei 1 rosa, 3 lilás, 4 azul, 5 amarela, 6 laranjas e 4 vermelhas, tá? Aqui, a medida da fita número 2 foi, ó, 2, 24 mm da rosa. São fitas número 2, tá? 32 mm da lilás, 43 mm da azul, 53 mm da amarela, e 50 mm da vermelha, tá? Vamos lá? Para começar a fazer, como que eu vou, tá? Vou mostrar para vocês bem como eu montei. Eu boto uma bolinha aqui e vou colar. Olha lá. Desse jeitinho aqui. Aqui tá o feltro. Deixa eu até puxar. Aqui tá dando para ver direitinho, né, gente? Agora, eu vou pegar a fita rosa bem aqui no meio e vou dar uma gotinha de cola quente. E vou colocar aqui nessa bolinha rosa, tá? Dessa forma aqui. Agora, nós vamos pegar a lilás, só que eu vou passar cola quente aqui, ó. E cola quente aqui, tá vendo? Dessa forma aqui. E vou colocar as bolinhas ali, ó. Prontinho. Tá? Agora, nós vamos pegar a fita lilás e eu vou passar cola quente. Dessa forma aqui, tá vendo? E vou colocar aqui nas bolinhas ali, ó. Ó. Bem certinho. Bem arrumadinho, tá, gente? Vou levantar o feltro. Ó. E vou fazer o mesmo. Vou colocar cola quente aqui. E cola quente aqui. Agora, nós vamos pegar a azul ali, ó. Vamos trazer aqui. É muito rápido de fazer esse coração, tá? Aí, você vai arrumando, tá vendo? Ó. Prontinho. Agora, eu pego a fita azul e vou passar cola quente nela, ó. Vou colocar aqui nas bolinhas, tá? Ó. Prontinho. Dessa forma aqui. Tá vendo como tá indo montando? Não aperta pra fita balançar, não. Ela tem que ficar bem esticadinha, tá? Então, ó. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema. Cola quente aqui. Deixa eu puxar pra vocês verem. E aqui, ó. Agora, bolinhas amarelas. Olha lá. Olha que lindo. Aí, você vai arrumando. Não aperta muito as bolinhas, não, tá? Deixa elas arrumadinhas assim, tá? Agora, vamos passar a cola quente na fita amarela. Ali, ó. Ok. Agora, eu vou colocar a fita amarela aqui, ó. Arrumadinha. Bonitinha ali, ó. Olha como que vai ficando lindo, gente. Bem centralizado, ó. Agora, nós vamos passar a cola quente aqui. E cola quente aqui. Vou vir com as laranjas, tá? A cor de abóbora, ó. Ela vai ficar presa no feltro e na fita. Agora, gente, o vermelho, ele diminui, tá? Então, nós vamos passar aqui, ó. Cola quente no vermelho. Tá? Ali, ó. E vou colocar aqui. Tá vendo? Agora, eu vou colocar duas aqui. E duas aqui. Entenderam? Entenderam? Ó. Então, eu vou passar a cola quente só nessa parte aqui, de cá. Pra colar. E aqui. Aí, eu venho. Coloco as duas. Dois pomponzinhos aqui. O mesmo. Do outro lado, ó. Gente, ficou muito lindo. Porque as cores deram uma vida. E eu amei o resultado. Prontinho. Já tá coladinho. Olha que lindo que ele fica. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho. E a gente vai voltar pra poder finalizar. Então, ó. Prontinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contornar, gente. Ali, ó. Vamos lá. Dessa forma aqui. Você vai cortar. Deixa eu tirar o excesso. Pra vocês verem com facilidade. Aqui, ó. Bem retinho, tá? Ali, ó. Prontinho. Aqui. Nós vamos, ó. Dessa forma aqui. Montando um coração, viu? Agora. Nós vamos pegar a fita número dois. Branca, tá? E nós vamos envolver. Então, eu começo aqui por baixo, ó. Eu vou passar aqui. E aqui, ó. Tá? Pra prender. Ali, ó. Então, você vem. Aí, eu venho. Coloco aqui. Ali, ó. E faço isso aqui, ó. Para envolver. Tá? Dessa forma aqui. E vamos seguir fazendo isso. Tá? Ó. Cola quente aqui, aqui, aqui e nas beiradinhas, ó. Aqui também. Aí, eu vou seguir até ali. Ali, ó. Você vai segurando, mas não amassa, não. Deixa bem soltinho. Pra ficar com um acabamento bem legal, tá? Ó. Cola quente aqui na beiradinha do filtro. E no pompomzinho. Ali, ó. Aí, você pega a fita número dois. E vamos embora. Ó. Aqui, eu já vou medir pro acabamento, tá? Deixa eu colocar pra cá. Abrir aqui, ó. E vou passar agora aqui, ó. Cola quente, tá vendo? E também aqui. Eu vou colocar a fita número dois, ó. Prontinho. Aqui, ó, gente. Eu vou selar. Pra ela unir, tá? Ó. Prontinho. Já está pronto. Tinho. Olha que lindo que ficou, né? Isso aí. Viu como é fácil fazer? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no arco, gente, tá? No arquinho. Então, ó. Você vai pegar aqui a altura que você desejar. Eu vou estar colocando na altura a partir de doze centímetros, tá? Então, eu vou passar, ó. Cola quente aqui. Vou colocar, ó. A partir dessa posição aqui. Tá vendo? Vou passar mais um pouquinho de cola quente aqui. Ali, ó. Segurar um pouquinho, tá? Pra poder secar. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar o laço. Bem colorido, gente. Olha que lindo que ele fica, tá? Fica um arraso. Vou virar. E vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. E um pedacinho da fita número dois branca. Só pra poder dar aquela firmeza, tá? Aquela certeza no acabamento. Ali, ó. E está prontinho. Falei pra vocês que era fácil de fazer. Lindo e rápido. Vou deixar ele aqui secando, ó. Super rápido. Já temos dois. Dá pra brincar com bastante cores. Tá vendo? Olha que lindo. E montar uma coleção maravilhosa. Ganhar bastante dinheiro. Tá aqui uma super dica. Espero que vocês façam. Lili, qual a sugestão de preço? Gente, é um laço econômico. Porém, tá lindo, né? Então, vamos vender aí uns 22, 24, 28. Acima disso, né? Tá bom? Então, ó. Um beijo. Que Deus te dê bastantes sonhos. Que Deus te capacite cada dia mais pra você conquistá-los. Pra você mantê-los. Pra você persistir. O meio do caminho, muitas das vezes não é fácil. Mas a chegada é vitoriosa. Creia. Um beijo. Até a próxima dica. Até a próxima dica. Até a próxima dica.